Fala galera, chegando com as quentes deste sabadão, é o Cruzeiro aí seguindo a sua pré-temporada, o domingo será de folga para os jogadores, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores, mais cedo eu trouxe a informação sobre o Wesley, tá tudo certo, claro que precisa fazer os exames médicos e assinar contrato, mas no papel ali tudo já vai sendo colocado para que a compra seja efetivada junto ao Palmeiras, Cruzeiro fazendo o investimento para ter 50% dos direitos econômicos do Wesley, e é o que eu falei mais cedo, muitos clubes procuraram, mas a proposta do Cruzeiro não é a maior que o Palmeiras recebeu no mercado, mas a condição foi favorável e claro, pesando a vontade do atleta de estar no Cruzeiro, jogar com o Paulo Pessolano, neste projeto que vem sendo formado, então o Wesley que tem como empresário o Paulo Pitombeira, que também é empresário do Nicão, destaquei isso há alguns dias, e é aí um dos grandes empresários do nosso futebol e participa deste momento, destas duas transações aqui para o Cruzeiro, Nicão vai chegar na semana que vem e o Wesley, tudo muito adiantado, restando só colocar tudo no papel, como eu disse, para que a negociação seja confirmada, obviamente o Cruzeiro só vai informar quando ele passar por exames médicos e assinar contrato, pode chegar na semana que vem para fazer isso e ter a contratação definida pelo Cruzeiro, passa a ser também um ativo interessante do Cruzeiro, porque você faz um investimento, o Wesley tem apenas 23 anos e chega aí então para crescer ainda mais, evoluir, principalmente nas mãos do Pessolano e ser um ativo interessante para o Cruzeiro neste momento, aí a história do Nicão já é diferente, o Cruzeiro trabalha para ganho técnico, para o Nicão ter a oportunidade de voltar a ser aquele Nicão de 2021 até 2021 que arrebentou no Atlético Paranaense, no São Paulo teve mais dificuldade, questão de adaptação e também vem para o Cruzeiro, o Nicão vai chegar muito provavelmente no início da semana, ainda não está com o martelo batido sobre a vinda para Belo Horizonte, quando será, mas está tudo certo e ele será mesmo emprestado pelo São Paulo para ser opção aí para o técnico Paulo Pessolano, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Para a gente fechar, aí uma informação exclusiva aqui do canal, o Breno, que volante, meia, atacante, vinha jogando de atacante, a informação que eu tenho é que o Breno deve ir para o Valladolid, o Real Valladolid da Espanha, que é o outro time do Ronaldo, emprestado, o Breno é de 2002, recentemente ele renovou o contrato com o Cruzeiro, então como estouro a idade, vai receber muito provavelmente esta oportunidade lá na Europa, devendo seguir agora neste início de ano, um empréstimo, aí claro que os detalhes vão ser costurados ainda, mas é que o Breno pode ir fazer um período no Valladolid B, adaptação e quem sabe ser aproveitado por lá, tem uma característica e um perfil de jogador mais alto, canhoto, forte, então o Cruzeiro deve fazer esta movimentação, repito, emprestando o Breno lá para o time do Ronaldo Fenômeno, outro time do Ronaldo Fenômeno, o Real Valladolid, eu até tentei informação com o staff do jogador, ninguém confirma absolutamente nada, o que eu recebi de informação é que o Breno até poderia disputar a Copinha, a Copa São Paulo, mas não foi inscrito e como ele não está treinando no dia a dia na toca, no profissional, pelo menos naquela lista que foi divulgada pelo Cruzeiro, o nome dele não consta, a informação que eu apurei, que eu fui atrás, é que realmente isso está avançando bem para que ele seja emprestado lá então para o Real Valladolid e claro, a gente vai torcer um garoto bacana para que dê tudo certo lá e ele possa trilhar um caminho de sucesso, isso seria bom para todo mundo, para o Breno e claro, aqui para o Cruzeiro que detém os direitos econômicos do jogador, então o Breno vinha jogando aí como atacante, devendo ser emprestado para o outro time do Ronaldo, vai jogar lá no Real Valladolid na Espanha, tá falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!